Bom, Léo, você desde 2017 trabalhando já no grupo profissional e esperando a sua oportunidade. E ela chegou. Vem dizendo daquela forma que você gostaria, foi em virtude da lesão do Lucas. Mas como é que foi esse momento, a tua estreia ontem no jogo, no empate, que você até não foi muito exigido, né? Foi uma tarde muito especial pra mim, a minha estreia. Tô, já há anos, preparando pra poder estrear no principal do Havaí. Tô desde 2017, como se falou, fazendo parte do elenco. E pra mim foi uma experiência muito boa, né? Não fui muito exigido, mas nos momentos que a bola chegou, que eu fui exigido, pude ir bem, tranquilo e confiança, né? Léo, como é que foi o momento que o Juninho disse pra ti? Léo, tu vai ser o titular. Como é que tu reagiu? Como é que foi isso? Ah, foi tranquilo. Conversaram comigo, falaram que o mesmo chute que é do Mané e do Pelé. Então, qualquer bola que fosse no grupo era pra defender. Não tem essa, né? E pra eu ir tranquilo, confiante. E foi o que aconteceu ontem. Bom, e essa conversa definitiva, foi aquela sábado pela manhã, porque a gente tava vendo o treino aqui, vimos que o Lucas até veio pro campo, fez um trabalho rápido ali com o Flamir, mas depois o Flamir já fez sinal de negativo pro Juninho. Foi ali que teve a conversa definitiva, que não só o Juninho, mas o preparador chegou pra ti, ó, é contigo? Foi, foi. Fui durante o treino ali, o Lucas tentou treinar, ver se ia conseguir ter condição de jogo. Não teve, aí saiu a notícia que eu ia jogar e já tava me concentrando já desde o treino, como se fosse o clima de jogo. Mas você viu o lance ali que acabou originando o gol? Houve um desvio, você sentiu que poderia chegar na bola e que o desvio realmente matou você na jogada? É que o lance foi muito rápido, né? A bola ia vir na minha direção, veio um caso fraco, mas no desvio ela acabou tendo uma velocidade e me tirou da jogada. Até fui nela, quase cheguei, mas foi um lance muito rápido e muito perto de mim ali e acabou que eu não pude defender. Alain, foi muita ansiedade até chegar a hora do jogo, o momento de refazer o deslocamento, a viagem daqui a Joinville, você dormiu lá no hotel, sabendo que vai jogar no outro dia, como é que foi essa ansiedade de controlar isso? É, antes do jogo eu tava bastante ansioso, nervoso, imaginando como poderia ser a partida, né? Mas foi só na hora de, antes de começar o jogo, depois que começou a partida, foi tranquilo, seguro, não tive nenhum nervosismo, mas foi a véspera do jogo mesmo, que bate aquela ansiedade, o que pode acontecer, o que tu vai fazer no jogo, né? Mas durante o jogo foi bem tranquilo. Quem que ficou mais ansioso, foi o Léo Lopes ou a família, os pais, que eu só não sabia que você ia ser titular? Ah, foi todo mundo, né? Antes do jogo foi todo mundo ansioso, a família, a namorada, todo mundo tava muito ansioso pra... Porque já tô, vai fazer nove anos que eu tô no Havaí, né? E eu tava há muito tempo já esperando uma oportunidade, né? Então, todo mundo fica ansioso por esse momento. Ó, Léo, é claro que a sua oportunidade apareceu só agora, mas eu queria te perguntar em relação ainda a 2018, aquela última partida aqui do Brasileiro, quando o Aaron ainda não poderia jogar, e o Kozinski tomou o terceiro amarelo. O Rubinho vinha naquela parte de recuperação física, de qualquer expectativa. Vai mesmo o Rubinho ou o Léo Lopes pode ter a sua oportunidade? Naquele momento você imaginou que pudesse cair no seu colo aquele jogo tão importante que estava valendo acesso pro Havaí? Como é que foi aquele momento? Você imaginou estar esperando a oportunidade também pra aquele jogo? A gente sempre tá preparado. Se pintasse a oportunidade de jogar aquela partida, ia estar preparado como tive ontem. Mas foi a opção do treinador, optou com o cara mais experiente, era um jogo decisivo pro clube, né? Não só a partida, mas em termos financeiros para o clube, né? E ele optou com o cara mais experiente. E como nunca tinha estreado numa partida profissional, eu entendi, tranquilo, jogou quem o treinador pediu. O que mudou pra ti agora, fazendo a primeira partida como profissional, tirando esse pensamento das costas, dessa estreia, dessa responsabilidade, o que mudou do Léo Lopes hoje? A gente fica mais confiante, né? Pra continuação do trabalho. Pretendo ter mais oportunidades, né? Fico muito feliz por ter tido essa oportunidade. E acho que só tenho a crescer com o tempo, né? É, e pelo que já foi passado pra gente, o Lucas ainda não vai estar apto pra quarta-feira. Como também o Havaí vai estar no mercado buscando outro goleiro. Então, a chance trouxe pra ti. O jogo em casa com o Ercílio Lúcio, pra ti tentar a segunda vitória no campeonato. Agora, bate aquela ansiedade de fazer o primeiro jogo em casa? Ah, sempre bate, né? A gente, eu quero ter uma continuidade, né? Assim como foi o primeiro jogo, muito importante, né? Eu quero ter também continuidade no trabalho, poder mostrar, ter a confiança da comissão técnica. Assim como estiver no nosso primeiro jogo, de me colocar pra jogar, eu quero ter pra ter a continuidade também. Bom, agora é um trabalho diferenciado também, né, Léo? Porque você agora tem que estudar um pouco mais o adversário. Olhar como é que o atacante, por exemplo, o Ercílio se movimenta. Quem que bate os pênaltis, pra que lado bate. Você já tá se inteirando disso? Ah, a gente sempre, antes de jogos, todo mundo tem os vídeos, tem a preleção. Então, não vai ser só agora que eu tô jogando que a gente tá analisando o adversário. Então, todos os jogos que a gente vai pro jogo, tem a preleção. Todo mundo, todos que, até quem não tá jogando, vê os vídeos, lances. E, se caso entrar, vai ter que responder igual ao titular. Olha, nesse jogo com o Juizinho, o Eugênio citou, e a gente viu isso, que o time já não teve uma transição tão rápida como foi com o Metropolitano. E o Eugênio até citou a questão física também, né? O reflexo da parte física veio nesse jogo de ontem. Não tinha muito som, mas tava muito abafado. Será que isso também atrapalhou um pouquinho pro time ter uma transição um pouquinho mais rápida no jogo? É, foi o... Tava muito abafado mesmo ontem, então... E a gente já teve... Acabou de jogar na quinta-feira à noite, e já jogando no domingo, na tarde, abafado, seco. Tudo é ajuda, né? Então... Mas o time se comportou bem, não teve grandes riscos de perder o jogo, mas teve chances de fazer gols. Mas é normal, assim como o Joinville também não conseguiu jogar com a gente, por conta do calor, então atrapalha para as duas equipes. Bom, você que acompanhou ali a rota do vestiário, lá em Joinville, tava diferente, o desgaste físico era maior, você sentiu esse desgaste também por conta ali dos seus companheiros? Sim, era nítido ver o cansado dos meus companheiros no vestiário, né? Todo mundo abafado e exausto. É normal, o jogo, cinco horas da tarde, abafado, pegado, um clássico. Então isso aí tudo mexe pro jogador, né? Quando eu ouvi nas redes sociais antes do jogo, principalmente no sábado, né? Quando já tinha essa informação que você poderia jogar, de que alguns torcedores passando uma mensagem positiva, te dando apoio nas redes sociais, agora é apostar, não tem que criticar, tem que apoiar e apostar no goleiro. Como é que você vê esse apoio da torcida pelas redes sociais? Eu acompanho um pouco, né? Mas mais pessoas que falam comigo, me dão apoio, isso que eu costumo ver mais, né? Mas é normal, assim como o torcedor, a comissão Teca, nunca tinha me visto jogar profissional, bate aquela dúvida se vai corresponder ou não, mas é conforme os jogos, o tempo, a gente vai mostrando o potencial que tem pra mostrar em jogo. O que o torcedor pode esperar do jogo agora diante do Ercílio? O horário é a noite, a Bahia estreou também a noite. Você acredita que o futebol deve ser melhor do que aquele apresentado em Juivinho? A gente sempre espera que seja, né? Mas só jogando pra saber como vai ser, e a preparação do jogo já começou hoje, então a gente vai fazer de tudo pra poder ter uma partida melhor que foi de domingo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.